Duas notícias maravilhosas chegam para aposentados e pensionistas. Olha só a primeira delas. Urgente Banco do Brasil anuncia alívio financeiro para aposentados. O que é que o Banco do Brasil está preparando para você, meu amigo, minha amiga, aposentado, pensionista? Vou explicar tudo para vocês neste vídeo e também falaremos a respeito de um dinheiro que está chegando para milhões de brasileiros, inclusive vocês, aposentados, pensionistas, idosos. 9,5 bilhões de reais. Olha a matéria. Milhões de brasileiros recebem hoje 9,5 bilhões de reais. Então, se você é aposentado, pensionista, um idoso ou um trabalhador ou tem filhos que trabalham, enfim, peço que você assista até o final do vídeo porque realmente são milhões de pessoas que terão acesso a esses valores, tá? Não é nada de empréstimo. Enfim, eu vou explicar tudo para vocês aqui no decorrer do vídeo, por isso eu conto com a sua presença até o final para que você não perca nenhum detalhe, nenhuma informação, tá bom? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Boletim Informativo. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com pelo menos 5 pessoas aí no seu WhatsApp. Depois que você compartilhar, vem até o campo dos comentários e comenta, eu já compartilhei, beleza? Que a gente vai deixar um coraçãozinho, um like aí no seu comentário. Então vai lá, comenta, na verdade compartilha e depois comenta aqui nos comentários para que a gente deixe um coração aí. Comenta assim, eu já compartilhei, beleza pessoal? Vamos lá então. Como eu falei para vocês, as informações são inéditas, são maravilhosas maravilhosas e você tem que entender e compreender, descobrir como faz para consultar e como faz para sacar esses valores também, beleza? Vamos ver, começando aqui então pessoal, com a informação referente a esse saque de 9,5 bilhões de reais que já está sendo liberados. Olha só, uma excelente notícia chegou para milhões de brasileiros nesta semana. A liberação de saques especiais diretamente em suas contas bancárias. Vou explicar tudo para vocês. Esse benefício, que faz parte de um plano anual previsto pelo governo, envolve substanciais quantias de dinheiro destinadas a facilitar a vida financeira da população. Estamos falando de uma movimentação financeira que afeta diretamente, olha só, 5,5 milhões de pessoas em todo o país, onde os valores liberados totalizam impressionantes 9,5 bilhões de reais. Se você ficou curioso ou curiosa e quer saber quem é que vai receber e do que se trata esses valores, eu peço que você não pule o vídeo, tá? Além disso pessoal, depois dessa matéria, eu vou trazer para vocês um outro comunicado, uma outra notícia, do Banco do Brasil, que vai afetar diretamente, positivamente, a vida dos aposentados e pensionistas, tá bom? Então eu peço que vocês assistam até o final. Os valores liberados têm um propósito especial que são aí destinados a contribuintes que entraram na categoria de lote prioritário. Nesse grupo, então, encontramos idosos, professores, pessoas com deficiência e aqueles que utilizam, utilizaram declarações pré-preenchidas. Estamos falando aqui da restituição do imposto de renda, tá? Então eu vou começar colocando na tela para vocês aqui as categorias, tá? E quantos contribuintes cada categoria engloba. Começando aqui com idosos acima de 80 anos, 258.877 idosos estarão recebendo 2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos, 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, 1.105.772 professores cuja principal fonte de renda é o magistério e 787.747 contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou PIX. Essas são as primeiras, é o primeiro lote de pessoas que estarão recebendo a reinstituição do imposto de renda, tá bom? Então se você já pagou, já contribuiu, já fez sua declaração, pode ser que você esteja recebendo aí se você se enquadra nessas categorias. Se você não declara, não paga o imposto de renda, enfim, então você não vai receber a reinstituição. Mas eu sei que muitos de vocês aqui do canal declaram, né? Recebem ali quantias do INSS que tem que fazer o pagamento, o recolhimento do imposto de renda, tá? Então fica a notícia para vocês, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem ou mostrem para os seus filhos, netos, primos, enfim, vizinhos que trabalham ainda, que pagam imposto de renda, vê se eles se enquadram aqui para receber. E logo nos próximos dias eu vou trazer outras informações para vocês, tá? Dos próximos lotes, enfim, quem é que vai estar recebendo, beleza? Vamos passar para a próxima informação agora, que é a respeito da notícia do Banco do Brasil. A manchete fala o seguinte, urgente, o Banco do Brasil anuncia alívio financeiro para aposentados. Então eu peço mais uma vez para você aí que é aposentado, quer saber tudo sobre essa notícia, o que o Banco do Brasil está anunciando aí para trazer um alívio financeiro para os aposentados. Vou explicar para vocês logo depois da nossa charada premiada, pessoal, charada para os inscritos, que vale o quê? R$100 para a primeira pessoa inscrita do canal que acertar. Então já aproveita, se inscreve e eu vou pôr a charada na tela agora. Charada premiada, R$100 para os inscritos. Qual o café preferido do gamer? Presta atenção aí, se você tem um neto, um filho que gosta de jogar videogame, pede ajuda para ele. Qual o café preferido do gamer? Deixem as respostas embaixo aqui no campo dos comentários. E o Banco do Brasil anunciou uma série de iniciativas visando auxiliar aposentados e pensionistas. Em um movimento solidário e necessário, o Banco Público oferece um suporte significativo para mitigar o impacto nas finanças de aposentados e pensionistas. Mas quais aposentados e pensionistas terão aí essa ajuda, esse alívio que o Banco do Brasil estará proporcionando? Para aposentados e pensionistas do INSS, no estado do Rio Grande do Sul, prestem atenção, não é para todo o Brasil, essa medida apresenta uma oportunidade para reorganizar suas economias sem o peso adicional das parcelas imediatas. Além disso, o Banco do Brasil também está permitindo a contratação ou a renovação de operações de crédito com até seis meses de carência para o início dos pagamentos das parcelas. Pessoal, olha que notícia maravilhosa. Facilitando ainda mais a adaptação financeira necessária. Ou seja, você aposentado, pensionista, que desejar contratar um empréstimo consignado no Banco do Brasil, desde que você more em regiões aqui do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas chuvas, o Banco está dando até seis meses de carência para o início dos pagamentos. Como acessar as novas facilidades oferecidas pelo Banco do Brasil? Olha só, o presidente do Banco do Brasil, em nota recente, destacou a intenção de ser próximo e relevante na vida das pessoas, enfatizando o compromisso em apoiar particularmente os afetados pelas enchentes. Para acessar essas condições especiais, os interessados podem utilizar o aplicativo do Banco, contatar correspondentes, acessar pela internet, ou mesmo visitar uma das agências físicas do Banco do Brasil. Essa gama diversificada de canais de atendimento permite que todos os beneficiários possam reaver o controle sobre suas finanças de maneira acessível e conveniente. Porém, para que esses aposentados consigam solicitar esse empréstimo, eles precisam saber que o Banco do Brasil está com essa facilidade, com esse alívio financeiro momentâneo. Então, eu peço que você faça a sua parte, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe no Facebook, compartilhe no seu WhatsApp, nos grupos, enfim, para que a notícia, para que a mensagem chegue até essas pessoas, que nesse momento muitas estão empenhadas em limpar suas casas, conseguir recuperar alguns objetos, ir atrás de doações, enfim, elas não têm tempo para estarem assistindo a vídeos aqui no YouTube. Então, compartilha para que chegue a notícia até essas pessoas. Olha só, impacto das medidas de apoio no contexto geral do Rio Grande do Sul. A totalidade das ações implementadas pelo Banco do Brasil em resposta às enchentes ultrapassa os 60 milhões de reais, englobando tanto os recursos do conglomerado quanto os valores arrecadados pela sociedade. Complementarmente, foram disponibilizados 3,5 bilhões de reais para limites, para reconstrução das cidades afetadas e 2 bilhões destinados a crédito emergencial para agricultores, demonstrando um suporte amplo e multifacetado na recuperação dos estados. Essas iniciativas do Banco do Brasil demonstram uma resposta robusta e compassiva face às adversidades enfrentadas pelos gaúchos, procurando assegurar que os aposentados e pensionistas do INSS possam atravessar esse período de calamidade com um pouco mais de segurança e menos preocupações econômicas. Pessoal, então vocês podem ver que realmente o Banco do Brasil está liberando um crédito gigantesco, mais de 5 bilhões de reais, se nós colocarmos no total aqui. São 3,5 bilhões para reconstruções de cidades, 2 bilhões destinados a crédito para os agricultores, que muitos perderam tudo, perderam a colheita, perderam suas máquinas, as propriedades foram destruídas. Ou seja, se eu pegar e somar tudo que o Banco do Brasil está liberando para o Rio Grande do Sul nesse momento, ultrapassa aí os 5,5 bilhões de reais. É muito, mas muito dinheiro mesmo. Então eu peço mais uma vez que vocês compartilhem, deixem o like no vídeo, compartilhem para que a notícia, para que esse vídeo chegue até as pessoas que moram nessas regiões afetadas, que elas tomem conhecimento desses benefícios que o Banco do Brasil está oferecendo nesse momento para ajudar na reconstrução, na retomada da vida dessas pessoas. Pessoal, é isso. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.